Sua experiência, carisma, humildade e apresentou mais um trabalho diferenciado. Vamos para a cobertura! Cantava do Pico, Jatava do Sexteiro de Samba Rural, Vianna! Bora, vamos, vamos, chegou! Cantava do Pico, Jatava do Sexteiro de Samba Rural, Vianna! Cantava do Pico, Jatava 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 do Pico, Nova música, chuta magos 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 DJ, 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 chuta magos Escrita! Escrita! Segura! Machuca! A senhora bonita dançando bem, tá vendo? Lendo! Vamos ficar! Lindo, lindo! Tchau! Oninche de uma Cadê do Caracassoc E entrega a raça E aí 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 O que você vai fazer sobre mim? Diz-me, baby O que você vai fazer sobre mim? Eu não sei onde você é, eu não sei onde você é Eu não sei onde você é Eu não sei onde eu tenho Quando eu sou direi em filosóficio Como você vai fazer Bem pomocr rze Eu não sei onde você é Minha presença Minha presença Minha presença Minha presença Vai right away Tell me, baby What you gonna do? Lampi Musical J Matos Comandando a sequência justiceira DJ M Live What you gonna do? Lampi Oh, oh Jovem, 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 Jovem Vai, stop Sobra, meu, meu, meu Vai, stop Vai, stop Aê, tá, Silvio A galera da banda Azeite Baby Esse canal da banda Jovem, 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 Jovem A musica Já faz DJ L Knife A arte banal Tá aqui Contando misturas Recius e verdade Sempre em todo lugar Comando C L Knife L Knife L Knife Um chão de velas do céu Com correnteiro DJ L Knife DJ L Knife Ele foi a nossa O que é isso? 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 O que é isso?